Bem, senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, nós chegamos hoje, nessa quarta-feira de manhã, para a votação de um terceiro projeto de empréstimo que o governo enviou este ano à Assembleia Legislativa, que somam ao todo mais de 3 bilhões, quase 3 bilhões e 200 milhões de novo empréstimo, que vai se somar a 4 bilhões, quase 4 bilhões, que no ano passado foram aprovados. Então nós vamos somar, só no final do ano passado e este ano, mais 7 bilhões de pedidos de empréstimo do governo. Eu queria, ao fazer análise e encaminhar a contrária votação deste projeto 3.062, esclarecer à população de Minas Gerais os motivos que nossa bancada do Partido dos Trabalhadores encaminha e vota contrariamente aos projetos de empréstimo, mas notadamente este que discutimos hoje. Neste caso deste projeto, o governo procura, junto à Corporação Andina de Fomento, CAF, um empréstimo no valor de 300 mil dólares, 300 mil dólares, aproximadamente 561 milhões, 300 milhões de dólares, desculpe, aproximadamente 561 milhões de reais, para o programa Caminhos de Minas. Aliás, este é o projeto para o Caminho de Minas. Ontem nós aprovamos dois outros projetos que se referiam à modernização do sistema prisional, segurança na Copa e também infraestrutura rodoviária. Mas o Caminhos de Minas é exatamente este projeto que está para ser feito empréstimo, da Corporação Andina de Fomento, CAF, repito, o valor de 561 milhões. Qual a polêmica e por que votar contra? Ontem alguns deputados da base governista usaram de sofisma para tentar fazer transparecer que quem é contrário ao pedido de empréstimo é também contra a obra. É um sofisma, se você é contra o empréstimo, você é contra a obra. Eu nunca vi algo de raciocínio tão tosco, um raciocínio tão inverídico. É claro que você tem opções ao governar. A opção pode ser de fazer empréstimo ou pode ser opção de alocar recursos conforme a necessidade orçamentária. E é exatamente esta questão que eu quero aqui dialogar e polemizar com a base do governo e com o próprio governo. A opção do governo, ao fazer os empréstimos, é de ter o endividamento e, portanto, ter a partir de 2015, que esses projetos colocam uma carência de três anos, um pagamento de juros da dívida dentro do orçamento do Estado. Qual o significado disso? Que nós teremos menos recursos, e já são escassos, para aplicação em educação, saúde, segurança pública e os deveres do Estado. Porque se você paga mais juros, é evidente que, ao fazer o pagamento dos juros, você terá menos recursos orçamentários para aplicação. A opção do governo é pedir empréstimo. Essa crítica, eu já venho fazendo há muito tempo, desta forma de governar. Fernando Henrique Cardoso governou, assim, com a FMI. Ele pedia dinheiro emprestado ao Fundo Monetário Internacional, a dívida brasileira crescia, inchava, ficava grande, aquela dívida gorda, e depois o governo não tinha condição de pagar e vendia estatal. E, assim, ele foi vendendo o Brasil e se submetendo aos ditames do Fundo Monetário Internacional. Esse foi o resumo da ópera tucana e da ópera de Fernando Henrique Cardoso. Isso faliu o Brasil, levou o Brasil ao fundo do poço. Felizmente, quando o presidente Lula sumiu, se cortou esta visão equivocada de gestão e passou-se a eliminar o Fundo Monetário Internacional das nossas negociações, resolveu-se o problema do Fundo Monetário Internacional, investiu-se no mercado interno, dividiu-se em renda e os pobres fizeram com que o Brasil rodasse a roda da economia e, mesmo com a crise internacional, o Brasil gera emprego, o país cresce, desenvolve com divisão de renda. Trocou-se a lógica neoliberal pela lógica do modelo de governo democrático e popular. Essa foi a alteração econômica fundamental. Substituiu-se a ideia da subserviência, deputado Romão, aos ditames do Fundo Monetário Internacional e dos Estados Unidos por uma política externa justa. retirou-se a Alca, que seria o livre comércio das Américas, e colocou o Brasil no mercado internacional com a China, com a Europa, com a América Latina, com a África e, portanto, nos liberando da vinculação absurda que nós tínhamos ao consenso de Óscito e ao Fundo Monetário Internacional. Essa foi a mudança lógica que foi feita do ponto de vista econômico e de macroeconomia no Brasil. E o Brasil, portanto, melhorou. Aqui em Minas, em dimensões menores, nós vivemos o mesmo dilema. E o governo tucano não percebeu isso. Durante oito anos de Aécio e agora Anastasia, já se completam 10 para 11 anos, se permanece a mesma lógica, deputado Célio Moreira, a mesma lógica. O governo pega emprestado de bancos internacionais, que já não emprestam mais. Por isso ele teve que ir ao BNDES, que foi o grande empréstimo aprovado ontem por essa casa, com o nosso voto contrário. Mas ele vai de novo ao capital financeiro, pega recursos emprestados, com isso ele sobrecarrega o orçamento do Estado e depois vai buscar vender empresas. Como não pode vender empresas, Minas vai se encalacrando de dívida. E aí não resta ao governo outro discurso, senão que a culpa é do governo federal, que tem uma dívida alta, que tem juros altos, mas ele vai ao próprio governo federal pedir mais recursos, Romão. É ilógico. Essa tem sido a lógica do governo. Como se diz, você compra o almoço para pagar na janta e o Estado de Minas Gerais vai falindo. Ontem nosso assessor Carlão me chamava a atenção para que eu fizesse uma comparação com a nossa família. Se você tem dentro da família um orçamento, e esse orçamento você compromete com o endividamento, e você vai cada vez aumentando, que você paga de juros, você tem menos comida para comprar dentro de casa. Aí você pede mais empréstimo, menos comida terá, e um dia você passa a literalmente ter fome. Assim está Minas Gerais, assim é o governo que Anastasia e Aécio fizeram.